Conselhos tutelares, eleitores enfrentam dificuldades durante votação em campos. Falta de respeito, desorganização, confusão e muita reclamação marcaram as eleições para conselheiros tutelares neste domingo, em campos dos Goitacazes. Eleitores enfrentaram longas filas, houve tumulto e confusão em vários locais de votação. No clube da terceira idade, no Parque Tamanderé, os eleitores reclamaram da falta de organização. Criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares são responsáveis por zelar pelos direitos dos jovens. O conselho tutelar é um instrumento nas mãos dos cidadãos para zelar, promover, orientar, encaminhar e tomar providências em situações de vulnerabilidade pessoal e social das crianças e adolescentes, como abandono, negligência, exploração, violência, crueldade e discriminação.